O exército ucraniano recuperou o controle do aeródromo militar de Kramatorsk, uma cidade cadista 20 km de Slavyansk. A informação já foi confirmada pelo presidente Interino. Depois de os rebeldes terem impedido a aterragem de um caça ucraniano, quatro helicópteros desembarcaram militares em plena pista. O enviado da agência, a sujeito e depressa, diz que ouviu sons de artilharia. De acordo com a agência russa, RIA Novosti, há dois feridos entre os rebeldes como consequência de uma escaramuça com o exército. Mas outros meios russos estão a adiantar números de ispares de mortos que variam entre os 4 e os 11. Terão morrido em vários recontros ocorridos entre Kramatorsk e Slavyansk. O presidente, Atúr Shinov, disse que a operação antiterrorista será faseada, deixando de entender com isso que só mais tarde será estendida a outras cidades.